Senhor presidente, nobres colegas, também quem nos assiste aqui pelas redes sociais, saudar o ex-conselheiro tutelar Gilmar, que está aí também, no movimento da igreja lá do Santo Antônio, obrigado pela presença. Mas, nesse meu grande expediente, eu quero falar de uma bandeira que eu gosto, que eu defendo e que eu luto muito, que é o social. E, aliás, o social não é só o dar, não é só a cesta básica, o social tem muitas coisas que fazem bem, que é as capelas mortuárias comunitárias, as hortas comunitárias, as ampliações do UBS. São tantas coisas boas que precisamos valorizar e que ajudam no social. Eu quero falar de dois projetos importantíssimos da nossa cidade e que, com certeza, será a marca deste governo e também fazer uma cobrança de que o cuidado subsidiado deve ter mais agilidade e ser colocado em prática. Nós aprovamos aqui a lei 90, 60, 19 de dezembro, que é a destinação de recursos lá na família para que o idoso tenha dignidade. Então, eu tenho conversado com a direção da FAS. Provavelmente, nós teremos, a partir de maio, então, em prática, para 30 famílias. Senhor presidente, eu não consigo me concentrar, senhor presidente. Silêncio, por favor. Obrigado. Continua com a palavra, vereador Zé Dambas. Então, nós temos 2 milhões que o Conselho deliberou em que 30 famílias serão beneficiadas. Claro, inicia pelo grau 3, que são necessidades de maior cuidado, mas a questão burocrática do município de que o recurso do fundo precisa ir para a Secretaria de Segurança para depois ser repassado 2 milhões está demorando muito. Então, eu tenho conversado com a diretora, tenho conversado com... Inclusive, o prefeito deve ter ido ontem lá na receita para revalidar uma assinatura. Enfim, precisamos colocar em prática o cuidado subsidiado. O inverno está chegando e é de extrema necessidade. Para vocês terem uma ideia... Bom, vai iniciar agora 30 ônibus com busdor divulgando que nós, todos, destinem os 6%. O ano passado, esta casa investiu tudo o que tinha em mídia para que nós ampliássemos o recurso da destinação dos 6%. Não avançou muito. Não conseguimos chegar a 3 milhões e estamos perdendo quase 30 que vai e não volta. Então, neste período que estamos iniciando o processo de declaração do Imposto de Renda, a gente faz um apelo às pessoas que destinem. Mas as pessoas também não estão tendo a compreensão porque não estão vendo o atendimento. No momento que nós colocarmos em prática e que os CRAS, que já tem o mapeamento, iniciar o cuidado subsidiado, onde um da família tem o recurso para cuidar do idoso, para que ele não caia, porque ele compre o remédio na hora certa, tudo isso, eu tenho certeza que a população vai aumentar a conscientização para destinar mais recursos para o fundo. Então, com muitas reuniões do ano passado, com muitas conversas com o SIC, com o CDL, com a Associação de Contadores, a gente trabalhou para que aumentasse o recurso, que deve estar em 6 milhões, mas que o Conselho destinou dois especificamente para essas 30 famílias que serão beneficiadas. Para vocês terem uma ideia, o município compra hoje 80 vagas e paga 4.400 em média. Ou seja, 80 vagas nós poderíamos transformar em duas vezes mais se nós tivéssemos um salário lá na família para atender o idoso, lá na sua casa, com o seu espaço, com a sua TV, com o seu cachorro, com a sua vida ali. E vejam que, quem vai cuidar dos idosos? A nossa deficiência na cidade é muito grande. O Lar da Velhice tem 70 aguardando. O Frei Salvador iniciou com 5, logo passa para 47, vai a 125, mas já tem 130 inscritos aguardando uma vaga. Então, o cuidado subsidiado é o projeto social desse governo maior de todos os tempos. Mas tem que ser colocado em prática. Eu queria que colocasse um vídeo do espaço do Frei Salvador que iniciou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, construído com muitas mãos, eu reconheço, inclusive, o Conselho do Idoso, através do colega Rafael, que trabalhou muito. Mas, o rádio que embala, o descanso no quarto, o lanche da tarde, todos alegres, isso é de extrema importância. O próximo governo deverá construir, no mínimo, mais quatro centro-dia. Hoje nós temos, na região esplanada, dois, que é o Paz e Bem e o CCC. Quarenta idosos que chegam de manhã e a van leva de noite. Nós, na região, nas outras regiões, nós não temos. Então, no plano das 40 melhores propostas, estamos também colocando a construção de, no mínimo, mais quatro centros-dia, que pode ser compartilhado, similar à educação infantil. Visitem o Paz e Bem, no antigo Mercado Castilhos, ali no aeroporto. Para vocês verem, a dignidade do idoso que chega de manhã, é acolhido, é recebido, tem espaço, tem psicólogo, tem as refeições, tem custo para o município, tem custo para o município. Mas, enquanto o filho está trabalhando, o idoso está sendo bem cuidado. Então, nós precisamos ampliar construções de centro-dia. Nós precisamos que o cuidado subsidiado venha, no máximo, no mês de maio, segundo a direção da FAS. E, em maio, estará em funcionamento com essas 30 famílias, porque esse projeto, essa casa se debruçou também. E que nós tenhamos dignidade e venha o inverno. Quem vai cuidar dos nossos idosos? Se nós temos 70 aguardando no lar da velhice, olhe o preço que foram os remédios. É uma tristeza. Então, novos colegas, um dos projetos mais importantes que deverá ser colocado em prática é o cuidado subsidiado, que tem a luta de muitas mãos, mas que precisa dessas 30 famílias, projeto piloto, divide com seis CRAS, a FAS tem todo o mapeamento, a FAS sabe realmente quem realmente precisa. Então, nós aguardamos que isso se torne realidade nos próximos meses. Peço a declaração de líder, para mim, seguir num outro assunto, também de extrema importância. Em declaração de líder, a bancada do PSB. Continua com a palavra o vereador Zé D'Ambrosa. Sr. Presidente, um outro tema social da nossa cidade, que tem trabalhado muito, e que também é uma construção de muitas mãos, uma construção de muitas mãos, e que essa semana a RBS do Estado fez uma reportagem, e que mostrou... Aliás, Caxias dá um exemplo para o mundo com os bancos. Precisaria, inclusive, ampliar alguns bancos, criar novos bancos. O Wagner Petrine fez o projeto do Banco do Brinquedo, porque todo final do ano é uma tristeza para se conseguir brinquedo para as crianças. Nós poderíamos, inclusive, pensar em outros bancos. Mas o Banco do Alimentos é reconhecido no mundo, que ajuda mais de 100 entidades. Nós temos o Banco do Vestuário, que cursos de extrema importância, inclusive na pandemia, foi um divisor de águas para muitas comunidades, para muitas associações. E nós desenvolvemos o Banco do Material de Construção, que o prefeito, porque não conseguimos reformar aquele pavilhão na 453 de 1.500 metros quadrados, que está totalmente predado, não conseguimos. Então o prefeito colocou, com tanta insistência, na Maesa. Na Maesa, coordenada, claro, pela Secretaria da Habitação. E que essa semana nós tivemos uma reportagem na RBS. E que a gente fica muito feliz. Porque muitas horas nós pensamos na construção deste projeto. Gostaria que passasse, por favor. O Banco de Materiais de Caxias do Sul precisa de doações para construções. Faltam telhas, azulejos, pisos cerâmicos, tijolos, portas, canos de PVC e madeiras. Os materiais arrecadados são destinados para famílias carentes e entidades assistenciais. O recolhimento é realizado pela Secretaria da Habitação. E para agendar as doações, é só entrar em contato pelo telefone 9961-611-3881. O Banco de Materiais... Fraternidade e Amizade Social. Até a campanha da fraternidade fala no social. Bom, nós precisamos divulgar mais. Nós precisamos que a comunicação da Prefeitura acentue, trabalhe mais na questão da divulgação, com pontas de estoca de lojas. Nós sabemos que casas que foram retiradas em vias, onde teve alteração de trânsito, também vai para ali. Mas nós temos uma demanda. Só ontem três famílias me pediram materiais. Então, eu quero reiterar que todos os vereadores divulguem, divulguem. Está sobrando uma janela, está sobrando uma porta, está sobrando um vaso. Ao invés de ir para o lixão, coisa boa, né? Coisa boa, que possa servir a outras famílias. Olha, ontem uma família me pediu porque precisa dividir a casa, porque a filha já está moça. Essas questões sensibilizam, porque daqui a pouco 20 metros de divisória podem resolver o problema de uma casa. E que bom que a deputada Denise encaminhou 700 mil para o fundo, com parceria dos arquitetos, poderemos ter banheiros em casa que não tem. Só que aquilo que sobra, aquilo que sobra precisa ser utilizado. Essa semana eu consegui 36 telhas. Onde a habitação foi lá, recolheu e está no banco e pode servir outras famílias. O primeiro que pediu foi... Tatiana, por favor. Vereador D'Ambrosa, assunto importantíssimo. Inclusive, enquanto o senhor falava, eu estava aqui combinando com o pessoal do banco de materiais para fazer a doação de uma porta, que acabou sendo trocada lá na residência onde eu moro. E aí a gente já aproveita e faz essa divulgação. A Prefeitura lançou nos canais oficiais também um card. Peço a todos os vereadores que possam estar compartilhando para que essa informação chegue às pessoas. Quantas vezes a gente se desfaz ou sobra um pouquinho de material, faz uma pequena reforma, um azulejo, uma sobra de tijolos. E, às vezes, as pessoas acabam jogando isso no lixo de forma equivocada, gerando um problema de recolhimento, abandono, uma série de questões. Quando poderiam estar fazendo esse ato? Lembrando que não precisa ir lá entregar, é só agendar. O pessoal vai até o local, coleta. É importante que esteja em boas condições. Eles têm uma equipe para fazer uma reforma básica, mas tem que estar em condições de uso. Então, a gente faz esse apelo à população para que doe também. E eu já estou aqui agendando para fazer a minha doação. Obrigada. Obrigado, Rafael. Por favor. Bom, vereador D'Ambrós, eu quero lhe parabenizar, porque se tem pai e padrinho desse projeto é o senhor, vereador D'Ambrós. E, segunda-feira, estive com o secretário, que estava o Mosquem, na Secretaria de Habitação, e nós fomos ver a finalização da obra na Sociedade dos Surdos, ali do lado da Escola Emílio Meia. Aquele espaço estava assim, inutilizável, 100%. E eles deram forros, divisórias, cadeiras, cerâmicas, e eles fizeram uma verdadeira obra de arte naquele local. Então, eu até disse, olha, tem que trazer aqui a imprensa para vir filmar isso daqui. Que bom que, quando é doado, a gente vê o resultado. Mas eu acho que falta o quê, vereador D'Ambrós? A divulgação. Porque, se divulgar, seria dinheiro economizado para o município, menos lixões na cidade, e, principalmente, dando dignidade para as pessoas. Eles fizeram uma parede lá e o chão com umas 30 cerâmicas, uma diferente da outra. Ficou até bonito de ver o colorido do espaço. Mas o que ia acontecer? Ia para o lixo, ia para fora. Talvez o construtor sobrou 30 cerâmicas lá, não tinha o que fazer, foi utilizado. Então, nós precisamos divulgar, vereador. Mas eu quero parabenizar, porque o senhor é o pai e padrinho. Muitos poderão utilizar isso aí em campanha. Mas é o senhor, e eu quero lhe parabenizar por essa grande obra. Obrigado. Próximo que pediu, Adam. Nobre colega, Adam Reck. Vereador Zé, obrigado pela parte. Eu gostaria de me somar aos elogios que o vereador Rafael fez à vossa excelência. E acompanhar toda essa construção, esse trabalho. O senhor sempre, a gente que lhe acompanha, sabe a dificuldade que é gerenciar a quantidade de contato que o senhor recebe, sempre atendendo de maneira respeitosa e preocupado com o social e trazendo aí as ideias a partir de todas as demandas que o senhor recebe. Parabéns pela primeira parte do seu discurso, em que o senhor trouxe a questão dos cuidados com os idosos, da questão social e tudo que o senhor já visitou. O senhor que sempre foi encantar e animar esses eventos, mas sempre quando foi não só com o violão na mão atento às notas musicais e à melodia, o senhor olhava para todo o contexto, todo o resto. O serviço que estava sendo executado, as necessidades, o que estava faltando, enfim, entre tantas coisas e qualidades que o senhor tem. Do banco de materiais, apenas de parabenizar, eu acho que é uma pergunta de um milhão de reais que a gente precisa responder, que é a questão da comunicação, como isso chega até quem pode ajudar. E eu me recordo que antes da criação do banco, eu estava levando um material no ecoponto, o vereador Zé é meu líder, e chegou uma caminhonete com uma 6, 7 folhas de brasilite em perfeitas condições. E eu só não conseguia porque meu carro não tinha reco, mas a vontade era de carregar para poder levar para doar para alguém. Então isso aí está ajudando com certeza muitas famílias em Caxias. Parabéns, vereador, por todo o seu trabalho. Obrigado. O Banco do Material de Construção é um projeto nosso para ajudar as famílias que mais precisam. E o pavilhão está na Maesa, então 99611 3881 é o telefone que você pode ligar, agendar, e a habitação vai buscar e com certeza ajudar, como já ajudou mais de 300 famílias. E a ideia também não é só a doação, a ideia é que no futuro nós tenhamos cursos azulejista, carpinteiro, pedreiro, eletricista, tudo dentro do banco. Ou nós vamos achar que os jovens a vida inteira vão se profissionalizar só na informatização, só no celular. Não! Nós precisamos utilizar o banco também para cursos, com a permanência do Senai ali dentro. Então, encerrando minha fala, são os dois assuntos que eu luto muito na questão social, reiterando que estamos em período de declaração do Imposto de Renda. Então, o 6% para o fundo do idoso vai ajudar a engordar o nosso fundo e colocar em prática o cuidado subsidiado, que é um familiar com salário cuidando do idoso na sua casa. Não temos espaço em Caxias para uma vaga em casa de idosos. E o município, as vagas que compra, paga quase R$ 5 mil cada vaga. Então, é mais barato cuidar lá na família, com remédio, com fralda, com o seu convívio lá na própria família. Então, o cuidado subsidiado precisa, urgente, ser colocado em prática. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.